Essa planta aqui eles me venderam por um homem, né? Mas aí depois o pessoal que está trabalhando aqui na obra disse não, isso aqui não é aqui, isso é que o senhor está falando, isso aqui é uma outra planta. Que planta será essa? Tem esse fruto aqui, ó. Um pé de quê? Porque eles, eles vendem por uma coisa e no fim é outra, né? E daí eu peguei, agora não sei o que que é isso. E aí E aí